Fala pessoal, tudo bem com vocês? Carilho oficialmente apresentado no Santos, mas e o estilo de jogo do treinador? Combina com o elenco, com o DNA do peixe? Será que vai dar certo? E a gente precisa ainda falar sobre as polêmicas declarações de Marinho, que está visivelmente insatisfeito. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, hein? E vamos juntos! Com a saída de Fernando Diniz, o Santos anunciou e apresentou oficialmente o técnico Fábio Carilli, que saiu do Al-Itirad, da Arábia Saudita, chegou no Brasil essa semana, o clube estava na dúvida se acertava com o Rogério Senna ou com o Carilli, provavelmente fez aquela consulta, aquelas entrevistas e tal, e definiu o Carilli como o técnico ideal para esse momento. Eu sei que a principal dúvida, e na verdade ela inclusive foi a pergunta que abriu a coletiva de apresentação do Carilli, é se o Carilli consegue se adaptar ao estilo de jogo que consagrou o Santos Futebol Clube no mundo do futebol, um esquema muito ofensivo, de jogadores muito técnicos, de aproveitamento da base, digamos assim, contrariando teoricamente, supostamente, o estilo de jogo do Carilli, que consagrou o Fábio Carilli no Corinthians, especialmente, com um estilo de jogo mais conservador, mais defensivo, ou para muitos, retranqueiro. Bom, em primeiro lugar eu queria dizer que eu refuto completamente essa chancela, esse carimbo dado ao Fábio Carilli. Em alguns momentos ele jogou só por uma bola? Ele jogou defensivamente? Sim. Mas se a gente lembrar o ano de 2017, quando ele foi campeão paulista e, consequentemente, campeão brasileiro, e aí um parênteses, né? Para você ser campeão brasileiro de pontos corridos, você precisa... você não pode ser meia boca, você tem que ser bom. É um campeonato muito difícil, de muito fôlego, e ele teve um primeiro turno espetacular, depois acabou caindo no segundo turno e, quando ele ganha especialmente aquele clássico contra o Palmeiras no Allianz Parque, faltando poucas rodadas, ele consegue dar o sprint final para conquistar o título brasileiro. Mas o que eu quero dizer é que, em 2017, embora ele tivesse, obviamente, por ter bebido na fonte de Mano Menezes e Tite, dentro de um sistema consolidado, de se defender inicialmente para só depois construir, ele tinha o Pablo e o Balbuena formando uma ótima dupla de zaga, tinha o Fagner apoiando muito do outro lado o Guilherme Arana também, e aí o meio de campo com o Maicon, por exemplo, que era um volante que chegava muito bem à frente. Você tinha um Rodriguinho e um Jadson jogando muito bem. Você tinha um Clayson, que depois entrou também numa ótima fase, e um João iluminado. Um João que realmente estava numa outra condição física e que recebia uma ou duas bolas por jogo e marcava pelo menos um gol. O Cássio também estava numa fase espetacular. E aí o Corinthians tinha um goleiro muito efetivo, um centroavante também, mas ainda assim o Corinthians tinha a construção. Eu refuto um pouco a ideia de jogar por uma bola e retrancado, até pela qualidade dos jogadores que ele tinha. Só que aí o que acontece? A partir de 2018, ele perde o Jô, por exemplo. Perde outros jogadores. Depois do Campeonato Paulista, acho que o Maicon sai também para o Shakhtar. E aí ele precisou, de acordo com as características do seu elenco, mudar um pouco o seu sistema. E aí passou a não construir tanto. E aí houve uma cobrança muito grande. Quando o Carilli começou a ser contestado no Corinthians, veio a proposta do Alueda, que ele ficou incomodado na época, porque disseram que ele não sairia nem por um caminhão de dinheiro, mas quem sabe dois. E aí ele acabou saindo, volta em 2019, ganha mais o Campeonato Paulista, aí com o Wagner Love como centroavante. Mas, de novo, com aquele sistema que transformou o Carilli num técnico muito competitivo. De um cara que entende a disputa em clássicos, ele tem um retrospecto em clássicos muito bom, que sabe montar suas equipes, você olha para a equipe do Carilli, você vê uma cara, você vê um padrão tático, você vê um sistema muito bem arrojado. E aí, claro, vai muito, vai depender muito dos jogadores que você tem. Porque muita gente fala que o Carilli é defensivo, o fulano é ofensivo. O Carilli não jogava muito diferente do que hoje faz o Silvinho no Corinthians, do que o Felipão faz ao montar suas equipes, que é você vir de trás para frente, você ajustar o teu sistema defensivo, ter mais combate ali para ter a bola e numa sequência tentar especular lá na frente, fazer uma transição rápida, ter um estilo de jogo mais reativo. Será que combina o estilo de jogo mais reativo com o Santos, com as peças que tem? Aí é que eu quero chegar. Vai depender do elenco que você tem à disposição. O Santos está contratando agora o Diego Tardelli, que não vem de bons momentos. No Galo teve uma lesão, é verdade, mas no ano anterior não conseguiu jogar no Grêmio. O Léo Batistão, que está chegando, eu acho que tem juventude ainda para poder corresponder, é um jogador que não tem 30 anos, é um cara que rodou especialmente pelo futebol espanhol. Tem o Velasquez aí, que foi contratado para a zaga. E tem outros jogadores ali muito interessantes. O próprio Carlos Sanches, que talvez não tenha um nível físico para jogar todos os jogos 90 minutos, mas é um cara fundamental. Você tem os moleques ali, Lucas Braga, Gabriel Pirani. E o Carilli também tem um ótimo aproveitamento da base, fez isso no Corinthians nesse período que ele passou. Depois a gente não acompanhou muito no Al Itirado, mas os números também são interessantes. Em clássicos lá, em 10 clássicos que ele disputou, são 5 vitórias e 5 empates, não perdeu nenhum. Teve algumas disputas lá que ele conseguiu se manter. Ele ficou um ano e sete meses num clube que teve sete treinadores nos últimos três anos. Então isso é um dado importante. O Carilli, por quê? Porque ele consegue ajustar a casa a ponto de ter uma regularidade que faz com que o trabalho seja mantido. Ele tem um contrato até o fim do ano que vem. E aí a grande pergunta também que se faz é em relação ao contexto do Santos. O Santos tem uma média nos últimos tempos de um técnico a cada três meses. O próprio Fernando Diniz, que foi respaldado pelo Andrés Rueda, que tinha expectativa de continuar, e que apesar dos resultados, a gente entende que pela reconstrução do Santos, o Diniz talvez estivesse fazendo um bom trabalho. E eu sei que os resultados é que pegam muito, acabou não se sustentando. Então o Carilli também vai ser observado por isso. E o presidente deixou isso muito claro na coletiva, que ele queria manter o Diniz, mas os resultados não deixaram. Bom, se os resultados não deixaram, não há convicção no trabalho, há convicção nos resultados. Só que a gente precisa entender que trabalho vai levar a resultados dentro do Santos. De novo, o contexto não é dos melhores. O Santos está passando por uma reformulação. Até acho que o trabalho do presidente está muito interessante no sentido de ajustar todas aquelas dívidas que fizeram com que o Santos fosse punido, não pudesse contratar. Conseguiu trazer alguns reforços pontuais diante da dificuldade financeira que vive o clube. E agora optou por encerrar o trabalho do Diniz lá no Santos e contratar o Carilli. Que para muitos não tem o estilo de jogo que o Santos melhor se encaixa. Gente, de novo, e o Carilli falou sobre isso. Vai depender dos jogadores que ele tem. Então o Carilli, que respondeu sobre isso na coletiva, dizendo que você precisa defender e atacar. É óbvio, gente. O futebol, o jogo de futebol, ele é um organismo vivo. Você não só se defende e não só ataca. Você precisa fazer as duas coisas. Mas é óbvio que o primeiro passo é não tomar gols. O Santos precisa parar de tomar gols. Mas o Santos sempre teve uma história, é ofensivo e tudo mais. Concordo. Mas a gente precisa entender o momento. O momento do Santos não é para você trazer, vamos dizer, um técnico ofensivo e simplesmente continuar tomando gols do jeito que está para ver se esse sistema vai se desenvolver. Não aconteceu com o Diniz. O Sampaoli foi segundo colocado. Ele tinha outro time nas mãos, né, gente? Ele tinha o Soteudo, ele tinha o Veríssimo, ele tinha o Alisson, ele tinha o Pituca, ele tinha outro elenco do que hoje está o Santos. que depende muito de lampejos de alguns jogadores, da sua juventude, da base e por isso o Carilli, imagino eu, dará competitividade a esse time do Santos. Ali na frente, se o Santos evoluir, precisar de algo mais, de algum repertório melhor na construção ofensiva, talvez a gente chegue à conclusão que o Carilli não se adapta mais. Mas eu sempre disse para vocês, quando muitos corintianos aqui me perguntavam, poxa, o Carilli não vai voltar? O Carilli é melhor que o Silvinho? O Carilli está no mercado, não sei o quê. Porque, gente, o Carilli precisava viver a vida dele longe do Corinthians. Isso é uma opinião minha. Eu acho que o Carilli, para se formar como técnico, embora ele tivesse essa passagem no Al-Eda e no Al-It-Had, aqui no Brasil, ele precisava vestir outra camisa. Para a gente imaginar como seria um trabalho do Carilli longe do clube que o formou como técnico, onde ele passou 10 anos como auxiliar, onde ele imediatamente se transformou treinador e ali conquistou grandes títulos, mas muito por conta de conhecer o ambiente, conhecer a casa, conhecer os bastidores do clube, tudo isso favoreceu o Carilli. Além, claro, do talento e da competência dele. Eu quero ver o Carilli num outro ambiente, que é exatamente o que vai acontecer agora no Santos. E o Corinthians, convenhamos, também precisa seguir a vida sem o Carilli para parar com essa história de volta Carilli, volta Carilli, volta Carilli. Claro que ali na frente o Carilli sempre vai ser cogitado pelo torcedor, por qualquer diretoria que ali estiver, porque ele foi vencedor ali. Eu acho que o Carilli vai voltar para o Corinthians em algum momento, mas agora eu acho que ele precisa realmente demonstrar trabalho num outro clube, que é o que vai acontecer no Santos. E o Santos ainda depende do seu principal jogador, com a saída desses tantos aí que eu citei, o Marinho. E o Marinho não joga. E o Marinho fez uma live com o Ademir Quintino, que é um jornalista que acompanha o dia a dia do Santos, muito conhecido aí por vocês, imagino também. O Marinho entrou na live do Ademir Quintino e rasgou o departamento médico, falou em erro médico, inclusive, da sua lesão. Ele começou a sentir dores na coxa. O tratamento a que ele foi submetido acabou desenvolvendo um hematoma. Ele teve que fazer uma cirurgia e a torcida começou a cobrar muito fortemente o Marinho, chamando ele de chinelinho, que ele não voltava, porque havia uma previsão de 15 dias que não se confirmou. Faz mais de um mês que ele não entra em campo e a torcida cobrando muito o Marinho. E aí o Marinho veio à tona com uma insatisfação que, imagino eu, já vem de tempo, com propostas que foram recusadas, com todo mundo sendo vendido e ele não. O Andrés Rueda falou sobre isso na coletiva de hoje também, que ele recebeu três propostas dos Emirados Árabes que era para onde o Marinho queria ir, especialmente pela questão financeira, mas a proposta não era interessante para o clube e, portanto, ele recusou. O Andrés Rueda não confirmou exatamente as propostas de Palmeiras e Atlético Mineiro reveladas pelo Marinho nessa live. Pelo Palmeiras, sim. Palmeiras houve conversas. Pode não ter havido proposta, mas é aquela coisa que eu sempre falo para vocês. A proposta é quando está tudo certo. Ah, o jogador quer, o empresário aceitou, a comissão foi estabelecida, o valor é esse, tá bom, vem a proposta. Enquanto, ah, mas não recebeu proposta. Tá, mas houve conversa, houve tentativa, houve a vontade do Palmeiras em contratar o Marinho. E o presidente do Santos foi ouvir e não aceitou. Dá seguimento. Com o Atlético Mineiro foi intermediários. Mas é claro, chega para o jogador que o Galo queria contar com ele e o Palmeiras também. Então, acho que o Marinho não está de todo errado quando ele fala que teve propostas dos dois. E o presidente diz que efetivamente não teve. Claro que não teve efetivamente, porque pararam nas conversas iniciais. E teve dos Emirados Árabes que ele recusou. O Marinho está insatisfeito por quê? Porque acho que vem tudo à tona, de tudo que ele passou por conta de cobranças. Ele ficou isolado com uma liderança técnica do time, o salvador da pátria, o cara que precisava resolver tudo. E, obviamente, quando o resultado não vem, a cobrança vem muito forte em cima dele. E ele se sentiu um pouco abandonado. Chutou o balde, lavou a roupa suja, não a segundo presidente, eles conversaram e está tudo bem. Acho que dificilmente o Marinho vai ser relacionado para o fim de semana e a gente espera que ele volte o quanto antes, porque o Carilli vai precisar dele. No momento em que ele ajustar o sistema defensivo e der competitividade ao time, ele vai precisar do cara que em poucas jogadas, em poucas bolas, faça a diferença. Esse cara é o Marinho. O que vocês acham? O Carilli vai dar certo no Santos? É muito difícil eu dar essa opinião ou afirmar para vocês por conta do contexto do Santos. Eu já falei isso para vocês. Mas eu torço por isso, em primeiro lugar. E acredito que sim. Acredito que inicialmente ele vai conseguir ajustar o time. Depois a gente vai ter que ver. Vou analisar passo a passo esse time do Santos para ver se pode buscar algo mais na competição. Especialmente se livrar da distância do rebaixamento, ficar mais em meio de tabela e quem sabe brigar por uma vaga na Libertadores. Ainda tem todo o segundo turno pela frente. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau! 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 Tchau!